Você já chegou ao ponto na vida em que Cristo significa mais para você do que toda a argumentação que você poderia fazer acerca da sua igreja? Cristo tem significado mais para você do que todo o mundo? Não quero dizer de uma emoção ou uma concepção mental. Quero dizer do fundo do seu coração que algo está resolvido aí dentro, que algo aconteceu que você não sabe como veio. Mas que você está escondido. E todo o seu motivo é servir a Jesus Cristo. Você já entrou nesse lugar, meu querido irmão? Já entrou nesse lugar onde você não se importa com o que alguém diga? Não para sair e se fazer de sabido. Mas até que o amor de Deus esteja tão ancorado em você que você não consegue ver nada mais. Todo o seu motivo é fazer a vontade de Deus. Amor por todos. Fluindo livremente de toda parte. Que lugar para se viver. Esse é o lugar escondido. Esse é o lugar a que temos de chegar, meus irmãos. Esse é o lugar onde Deus revela suas coisas secretas. Esse é o lugar onde Deus faz a colocação e o que Deus faz a colocação. Você já entrou em mim? Você já entrou em mim? Você já entrou em mim? Eu já entrou em mim? Obrigado.